Que é até uma que Jesus Cristo também traça na Bíblia, que ele fala, alguém pede pra ele explicar o que é esse estado de atenção. Ele fala, olha, na Bíblia fala que você tem que estar sempre preparado como o Senhor à espera do seu servo. O que é isso? Isso é um estado de atenção plena. Por quê? Imagina que o ser humano, como a gente conhece, ele é uma casa. E dentro dessa casa tem vários funcionários. Então, eu tenho a cozinheira, eu tenho o cocheiro, eu tenho o servidor, eu tenho o sujeito que faz a limpeza, eu tenho a governanta, eu tenho 10 empregados. Cada um deles, o jardineiro, com uma função diferente, tá? O mestre da casa, ele não tá. Ele saiu pra viajar. E quando o mestre sai, a casa vira uma zona. Por quê? Porque esses somos nós. O jardineiro tá fazendo a comida. A cozinheira tá arrumando a cama. A governanta tá cuidando do cavalo. O que é isso? Isso é quando a gente mistura questões que deveriam ser resolvidas pelo intelecto com as emoções. Questões emocionais com o intelecto. Questões físicas com o nosso corpo instintual. Por quê? Porque a gente não tem controle. A gente tá dormindo. E aí, o papel de lembrar-se de si mesmo é basicamente o seguinte. Você tem vários eus dentro de você mesmo, guerreando. São várias consciências que vão se agregando. Então, tem... E eles se agregam por similaridade. Então, tem vários eus que odeiam alguma coisa. E aí, esses ódios se juntam e viram uma personalidade. Tem vários eus que gostam de mentir. E a mentira também representa um papel principal nisso. Porque a gente tá sempre mentindo o tempo todo. Por quê? Quando você tá dormindo, você não pode conhecer a verdade. Então, a gente... E o Gurdjieff fala que o maior superpoder que uma pessoa pode ter é fazer. Só que é um poder que ninguém tem. Por quê? Porque na nossa vida, de novo, as coisas simplesmente acontecem. Quer ver um exemplo bacana? Desculpa. Eu vou voltar no exemplo da casa. Quando você começa a lembrar de si mesmo, é como se você elegesse um dos funcionários da casa pra falar, olha, o mestre não está aqui. Mas enquanto o mestre não está aqui, a gente vai pegar uma pessoa e colocar ela em ordem pra tentar colocar a ordem em casa. E isso é o primeiro lampejo de consciência. É quando você tenta organizar o seu pensamento através do estado de fugir do sono. E aí, a partir desse momento, quando você vai se lembrando mais e mais de si mesmo, os outros eus, eles passam a servir esse governante. E aí a tua consciência vai ganhando o que o Gurdjieff chama de gravidade. E a gravidade representa um ponto principal. Por quê? Porque hoje a gente tá falando aqui no Meirin, E aí, pensa o seguinte. Na tua vida, tem vários centros de gravidade. Então, o teu trabalho é um centro de gravidade. A tua família é um centro de gravidade. Só que aí a gente tem outros centros de gravidade. O sertanejo é um centro de gravidade. Como é que chama? Tiger King? Tiger King. Tiger King é um centro de gravidade. Todas essas coisas no universo têm uma certa gravidade. E aí, o que acontece? Você, se você não tá acordado, essa gravidade vai te puxando. E você vai sendo sugado pra isso. E aí, aqueles seus eus mais relacionados àquela energia, àquela gravidade, vão tomando conta de você. Quanto mais você vai ficando consciente, mais você vai criando uma própria gravidade. E aí, o que acontece é, essa tua gravidade tem uma qualidade especial, porque você começa a atrair, ou ser atraído, por uma qualidade diferente de energia. Que são as escolas. E as escolas.